Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós estudaremos a aula 37 de Língua Portuguesa para o oitavo ano. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, você vai precisar do seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador para fazer as anotações referentes a esta aula. E o assunto de nossa aula de hoje será o estudo de um gênero textual chamado texto normativo e hoje nós daremos mais ênfase à declaração. Por quê? Porque existem vários tipos de textos normativos. Muito bem, quais serão nossos objetivos? Os objetivos, então, são os seguintes. Compreender o objetivo e a estrutura do texto normativo e legal. Identificar as principais características do gênero declaração. E ler e interpretar um texto normativo. Muito bem, começamos, então, com o conceito de texto normativo. O texto normativo é aquele que integra um conjunto de regras, normas e preceitos. Então, por isso que o nome normativo já faz referência a normas. E normas nada mais são do que regras. Muito bem, esse tipo de texto, ele destina-se a reger o funcionamento de um grupo ou de uma determinada atividade. Então, anota essa informação, normativo, que estabelece regras ou normas. E como nós sabemos, viver em sociedade significa seguir regras, não é verdade? Regras de como a gente vai conviver com outras pessoas. Regras para se ter segurança no trânsito. Elas decidem como que nós devemos nos comportar. E, na verdade, essas regras, elas são construídas por todos nós como membros de uma sociedade. Então, por exemplo, na escola. Na escola existem regras, existem normas, existe um regimento escolar. Como que o aluno tem que se comportar. O que vai acontecer se ele descumprir alguma dessas normas. Então, é muito fácil. Em todos os momentos da nossa vida, nós estamos vivendo em sociedade. Com a nossa família, na escola, os adultos também no trabalho, no seu círculo de amigos. Então, são convívios sociais. Muito bem. Vamos conhecer alguns exemplos de textos normativos e legais. Esse legais que aparece aí não é uma gíria. Não está falando de ser legal, ser divertido, ser uma coisa boa. Não. Não que não seja uma coisa boa. Coisa boa é, mas não é o legal gíria. É legal no sentido de lei. Então, esse tipo de texto, ele também tem uma relação com as leis. Então, legais de leis. Certo? Muito bem. Então, para começar, nós temos ali para exemplificar a constituição do nosso país. É um texto normativo e legal. Temos também como exemplo de texto normativo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vocês devem conhecer por ECA. Também podemos citar aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Temos também o Código Nacional de Trânsito. Vocês já imaginaram como seria o trânsito se não existissem leis? Se não existissem normas a serem cumpridas? Então, é muito importante para que as pessoas que convivem nesse meio social possam se entender de que forma que o motorista tem que se comportar, de que forma que o pedestre tem que se comportar, quais são as punições para quem descumpre a lei. Então, imagine a bagunça que seria se não existissem as normas, os códigos, as declarações. Tudo isso é importante para o nosso convívio social. Temos também, para exemplificar aqui, o Estatuto do Idoso. Ainda, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, por que é que foram surgindo esses estatutos? Por quê? Porque alguém desrespeitava essas pessoas, pessoas com deficiência, pessoas idosas. Então, foi tendo a necessidade de se criar leis, normas, para que as pessoas possam respeitar também, tanto o idoso quanto o deficiente, os próprios animais também têm lá os seus direitos, a lei que ampara os animais. Por quê? Porque as pessoas vivendo em sociedade, elas vão encontrando problemas no decorrer dessa convivência. E aí, é preciso dos textos normativos, das normas, os estatutos, as declarações, os códigos e as leis. Muito bem. Outros exemplos de textos que a gente pode dizer que são normativos ilegais. As constituições estaduais. Os contratos são textos normativos, né? Contrato de trabalho, contrato de aluguel, prestação de serviços. Então, eu faço, contratei lá um serviço de internet, eu vou assinar um contrato. Ou, contratei um serviço de telefonia, eu vou assinar um contrato. E esse contrato é um texto normativo ilegal, ou seja, amparado por uma lei. Regimentos de condomínios, regimentos escolares, que a professora já exemplificou ali anteriormente. Então, para que haja um bom convívio dentro da escola, que também é um ambiente social, precisa ter esse regimento, né? Que é um texto normativo ilegal. E você sabe por onde circulam os textos normativos ilegais? Em praticamente todas as esferas da vida humana, nós precisamos de textos normativos ilegais, tá? Ou seja, onde houver uma relação entre duas ou mais pessoas, textos desse tipo vão ser sempre necessários para regulamentar essas relações sociais. Que eu já citei, mas eu vou reforçar. São relações de trabalho, na escola, relações de prestação de serviços, de aluguel, etc. Entre outras coisas, os textos legais, eles dão segurança para as relações humanas. Por quê? Porque eles estabelecem direitos e deveres. Como nós devemos nos comportar na vida social? O que nós precisamos fazer para agir de acordo com a lei, né? Quais são as punições sofridas por quem desobedece as regras? O que faz, né? O que fazer para garantir os nossos direitos enquanto cidadãos? Então, são textos bem importantes e que estão presentes na nossa vida, né? Você não é adulto ainda, você ainda não trabalha, mas você é estudante, né? E você vai à escola e lá na escola tem o regimento escolar, que é um bom exemplo de texto normativo. A linguagem, então, desse tipo de texto, né? Dos textos normativos ilegais. É uma linguagem que deve ter bastante clareza. De modo a não causar o quê? Problemas de compreensão e interpretação justamente ao público a quem se destina. Então, tem que ser uma linguagem clara, uma linguagem objetiva. Deve concentrar-se no quê? Na regulamentação do que está em questão, né? Tem que ter clareza, tá? Ou seja, um texto normativo voltado ao aluguel de um espaço, ele não vai, obviamente, legislar sobre regras de convivência numa escola. Ele tem que tratar do assunto dele, né? A linguagem tem que ser simples, porque o objetivo de textos normativos é estabelecer normas de conduta nos diversos campos da vida social. Procurando, então, evitar ao máximo a possibilidade de interpretações variadas ou de duplas interpretações, tá? Muito bem. Então, a linguagem tem que ser muito bem tratada aí nesse tipo de texto, para que não fique dúvida, para que não reste dúvidas. Porque se eu vou aplicar uma norma, uma lei, né? Essa norma, essa lei, precisam estar muito claras. Em geral, os textos normativos, eles são constituídos de algumas partes. Essas partes recebem os seguintes nomes. O preâmbulo, as normas gerais e a disposição final. É comum cada regra ser formulada em um parágrafo, tá? E vai recorrer à enumeração, né? Afim de facilitar a organização do documento e também a consulta do documento. E agora nós vamos ler um texto normativo que a gente chama de declaração, tá? Muito bem. Então, vamos lá. E trata-se da Declaração Universal dos Direitos da Água. Você sabia que a água tem direitos? Faça essa pergunta e quero que você reflita aí. Você sabia que a água tem direitos? Talvez você já tenha ouvido falar ou conhecido os direitos da água na aula de ciências ou até mesmo de geografia. Então, vamos conhecer os direitos da água, saber o quanto ela é importante e o quanto nós devemos contribuir para que ela não acabe. Então, vamos lá, pessoal. Em 22 de março de 1992, no encontro da ONU na Rio 92, a organização sugeriu um dia comemorativo para a água. A data foi oficializada um ano depois e redigiu um documento em defesa a este bem mundial. O manifesto se tornou um marco e recebeu o nome de Declaração Universal dos Direitos da Água. Leia o texto na Íntegra. Então, olha lá. Artigo 1º. A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos. Artigo 2º. A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela, não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano. O direito à vida, tal qual é estipulado. Artigo 3º. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia. Artigo 4º. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam. Artigo 5º. A água não é somente uma herança dos nossos predecessores. Ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como uma obrigação moral do homem para com as gerações presentes e futuras. Artigo 6º. A água não é uma doação gratuita da natureza. Ela tem um valor econômico. Precisa saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. Artigo 7º. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis. Artigo 8º. A utilização da água implica no respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. Esta questão não deve ser ignorada, nem pelo homem, nem pelo Estado. Artigo 9º. A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social. Artigo 10º. O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a terra. Muito bem, pessoal. Então, esta foi a Declaração Universal dos Direitos da Água. Um texto normativo. Então, a água tem direitos. O quanto nós devemos cuidar da água para que ela não falte nem para nós e nem para as nossas gerações futuras. E aí, você está cuidando da água? Está cuidando para não poluir a água? Está usando a água de forma racional? Você desliga a torneira quando vai escovar os dentes? Está tomando banhos rápidos? Não desperdiça lavando calçadas quando não é necessário? Ou lavando de forma muito errada, que é esbanjando a água? Faça essa reflexão. Se você não sabia que ela tem direitos, ela tem direitos e cabe a todos nós preservá-la. Muito bem. Chegou, então, a hora dos exercícios, onde você vai encontrar um texto normativo para que você faça a leitura e a interpretação deste texto. Ok, pessoal? É muito importante, né? A parte dos exercícios, ela é para fixar o conteúdo. Muito obrigada por sua atenção e nós nos veremos nas próximas aulas. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho